Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Num ouvido bem baixinho, agora eu vou piar A CIDADE NO BRASIL E aí